A CIDADE NO BRASIL 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 Ai! Toma! Ganhar facilidade! Ganhar facilidade! Ainda traga o seu lado! Ainda não tinha ocupado o seu lado! Gostosinho, hein? Gostoso! Filtou, ó! Ah, bom. Oh, Bruno, chamem mano. Oh, Bruno. Oh, Bruno. Olha, ele tá ali. Fala, ele tá ali. Tá acabado? Já não sei, já não sei. 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 Já segura. Pra deixar que eu segura uma coisa. Não, não, é pra deixar parado. É pra deixar parado assim, ó. Pra ficar balançando, né? Pra trabalhar. Vai, essa é a perca do gulam. O gulam acabou. O gulam já acabou o gulam, velho, credo. Que isso, hein, gulam? Foi eu não? Ih, gulam, você tá do outro. Olha aí, gulam. O gulam já acabou. O gulam. O gulam. O gulam. Ah, mano. Troca essa malete pra ir a outra, mano. O gulam. 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 1 x 2 70 80 80 40 Não, eu já ganhei, de creia! Que no... É o FU G! É o FU G! É o FU G! O que é isso? Oh, o que é isso? Vamos lá. 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 , vamos lá. 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 , vamos lá. 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 Vamos lá.